Especial sertanejo da Record, Marcelo Costa, que é o nosso padrinho, primeiro padrinho musical. Ele tá em Campinas, naquela região que ele tá morando, né? Ele veio no Pimote. A gente se fala até hoje, Prótese Zap, ele é um grande amigo nosso. E no programa de televisão a gente conheceu as portas pra ter amizade com a gente tá um choró. Através dos irmãos deles que estavam lá cantando também, pegamos amizade. Era Maurício Maurício, tinha amizade aí. Maurício Maurício, através do Tiãozinho, que é o irmão também. Que fez dupla com o Alessante, Alessandro. Isso, verdade. Ele é sertanejo, né? Tá doido. Esse aqui enche o saco, meu. Ele tá no outro da vibe e eu fico no sertanejo ali, né? Mas eu lembro, Tiãozinho Alessandro, Maurício Maurício. O Tião hoje é um grande irmão nosso, um grande querido amigo. E o Tião levou a gente pra conhecer o Chitão Choró. No ano seguinte, pegamos amizade, o Chitão falou assim, vamos pra Fazenda? Eu precisava compor uma canção de uma música americana, que chama Download Me Down. Mas eu não consegui fazer a versão dela. Talvez vocês consigam. A gente falou, vamos. Então, o Chitão Choró chamando, porque nós não vamos, né? Pegamos o carro, o Tião passou, pegou a gente, andamos mil quilômetros, chegamos lá. O Chitão foi de avião e ainda foi de carro. Ficamos uma semana lá. Enquanto ele vacinava o gado, a gente ficava escrevendo a música. Que chique. E aí saiu essa canção aqui, foi a primeira canção nossa gravada por um grande artista. Foi o Chitão Choró e o Roupa Nova junto. Foi dois coelhos numa paulada só. Foi. Caralho, velho. Isso foi em 2001 já. Que é essa, né? Essa é linda. Linda, linda, linda. É linda, né? É um refrão. Hã? Faz um refrão. Refrão? Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. No frio da solidão. Essa música é linda, cara, linda.